Olá, está no ar o Saúde em Foco, o programa que esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos, além de trazer dicas simples para você ter mais qualidade de vida. Depois de um longo dia de trabalho, é comum ouvirmos pessoas reclamando de dores no corpo. Em muitos casos, não há o esforço físico, mas o profissional fica muito tempo em frente ao computador. Por isso, é preciso ter alguns cuidados com a postura corporal. A nossa dica de hoje, então, é sobre posturas e posicionamentos corretos que a pessoa deverá utilizar enquanto está trabalhando. Nós chamamos de dicas ergonômicas, que serão adequações que a pessoa deverá fazer para utilizar, então, no ambiente do trabalho. Pensando que a pessoa utiliza uma cadeira, o ideal é que haja um posicionamento correto das pernas, então, que o assento deverá abranger todo o comprimento das coxas. Importante também a presença desse suporte de braço, que justamente estarão apoiados nos cotovelos. Ainda deverá o monitor do computador ficar na altura dos olhos, justamente para que não haja um movimento excessivo da cervical, ou seja, do pescoço desse indivíduo. Também faz-se necessário, então, o importante que haja um apoio para os pés, para que essa pessoa vá intercalando o movimento das pernas durante o período que está digitando, para que não haja permanência, nem tão por tempo excessivo, na mesma posição. O ideal, né, para que haja, para a pessoa que digita muito e que trabalha muito frente ao computador, justamente para não ficar forçando excessivamente os músculos dos olhos, da região do pescoço, o ideal é que faça em torno de 15 minutos, 10 minutos de intervalo, de uma, no máximo, duas horas. Só que a gente sabe, né, que isso aí acaba sendo difícil justamente pela cobrança, né, e pouco tempo que muitas empresas, né, fornecem a esses usuários. Então, que haja um momento, então, para se fazer um exercício, né, de alongamento com o pescoço, com os membros superiores, né, com essa musculatura do punho, justamente pelo trabalho excessivo. Se a cadeira for imprópria e inadequada, problemas na coluna lombar, então, um pouco mais abaixo. Se não houver, né, o apoio dos braços, muitas vezes as pessoas poderão ter formigamento na região das mãos, que poderá ser, né, pelo apoio errado do cotovelo. E, a longo prazo, se a pessoa digita muito, problemas, então, como as tendinites, né, que são processos inflamatórios decorrentes, né, do trabalho de digitação prolongado. Se houver isso, se houver, assim, perda de movimentação ou dor ao movimento, é procurar um médico e, posteriormente, uma fisioterapeuta, um fisioterapeuta, justamente para fornecer orientações e também o tratamento adequado para essas patologias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 15 milhões de brasileiros têm algum grau de comprometimento dos rins, mas apenas 100 mil sabem disso. As doenças renais são silenciosas e a descoberta costuma ocorrer quando o problema já está avançado. Por isso, a prevenção é fundamental. No Questão Saúde de hoje, você confere quais são os sintomas e as formas de tratamento das doenças que afetam os rins. Olá! No Questão Saúde de hoje, eu converso com o médico nefrologista, Dr. Luiz Alberto da Silva, para esclarecer algumas dúvidas sobre doenças renais. Primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. E, para começar, diga para a gente qual é a função dos rins. Os rins são órgãos pequenos, que normalmente nós nem percebemos a existência deles, e que desempenham funções vitais para manter a nossa saúde. Os rins regulam o nosso equilíbrio de água e de eletrólitos, eles excretam, por exemplo, o excesso de líquido que nós tivermos, eles excretam diversos produtos finais do nosso metabolismo, as impurezas, digamos assim, escórias que as nossas células produzem, eles regulam o nosso equilíbrio ácido básico, eles produzem outras substâncias fundamentais, como, por exemplo, a eritropoetina, que é fundamental para estimular a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Então, as funções dos rins são múltiplas, na verdade. E como reconhecer que um rin está doente, doutor? As doenças renais podem ter diversas manifestações, e às vezes, algumas doenças renais podem ir avançando sem causar sintomas nenhum, nenhum sintoma. Por exemplo, diversas doenças renais podem se caracterizar por incapacidade de excretar os líquidos, de maneira que a pessoa começa a reter líquidos, vai ficando com edema ou com enxume, como se diz popularmente, em vários locais do corpo, ou pressão alta também pode ser uma das consequências. E outras, diversas outras alterações, exames de laboratório podem mostrar que as impurezas não estão sendo excretadas adequadamente, vão se acumulando no sangue, e várias outras manifestações podem surgir. E quais são as principais doenças renais e quais os sintomas? A insuficiência renal, existem duas formas principais de insuficiência renal. Insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda é uma diminuição abrupta, aguda, da função renal, e algumas situações podem causar, por exemplo, quando o paciente entra em choque, quando apresenta uma grande diminuição da pressão arterial, quando tem uma infecção generalizada, ou quando recebe alguma droga que tem efeito tóxico sobre os rins. Isso nós chamamos de insuficiência renal aguda, é uma situação grave, que pode ter alta mortalidade, inclusive, mas os rins podem se recuperar também completamente. A insuficiência renal crônica é uma perda a longo prazo, uma perda progressiva, contínua, e geralmente sem reversão. A insuficiência renal crônica vai acontecendo gradativamente e pode acabar em insuficiência renal avançada. Existem várias doenças que podem causar insuficiência renal crônica. Por exemplo, as mais frequentes são o diabetes e a hipertensão. São duas doenças muito comuns, como todos sabem, e que, se forem adequadamente tratadas, nós podemos diminuir muito a repercussão que elas podem causar sobre os rins. Existem outras, como glomero nefrite crônica, pielonefrite crônica, doença renal policística. Existem várias doenças que podem evoluir para a insuficiência renal crônica. Eu gostaria de perguntar se os inchaços que, porventura, uma pessoa tem nos pés, nas pernas, nos olhos, são indícios de um problema renal. Nem sempre. O médico sempre deve ser procurado, deve ser consultado quando surgem qualquer uma dessas manifestações, porque existem várias causas que podem causar enxume ou edema, ou seja, acúmulo de líquidos no organismo. As doenças renais são umas delas, mas existem outras situações que também podem causar esse enxume. A insuficiência renal atinge os dois rins? Sim. A insuficiência renal é uma situação onde se perde a função dos dois rins. Se um dos rins está comprometido e o outro está funcionando bem, a pessoa não chega a ter insuficiência renal, porque um dos rins consegue manter, se ele funciona bem, consegue manter a saúde do indivíduo adequadamente. Como cuidar dos rins e prevenir as doenças renais? Em primeiro lugar, avaliações médicas periódicas e saber que os rins são órgãos que têm que ter a sua função periodicamente conferida. Por exemplo, todos sabem que é importante que se mantenha hábitos de vida saudável, exercícios físicos regulares, dieta saudável, controle frequente da pressão arterial. E além de, por exemplo, tratamento adequado da hipertensão, controle do excesso de peso, vigilância a respeito do diabetes, são coisas que são fartamente conhecidas. Sabe-se que os rins também devem ser incluídos nesta avaliação periódica. Sempre que se avalia, numa revisão normal de saúde, se o indivíduo é diabético ou não é, se a pressão arterial é normal ou não, se o coração está bem, também a função renal deve ser conferida num exame médico rotineiro. E, doutor, o que é a diálise? A diálise é uma forma de tratamento que nós utilizamos, é utilizada mundialmente na insuficiência renal e que consiste de dois tipos, fundamentalmente, a diálise peritoneal e a hemodiálise. Nesses tratamentos, o sangue do paciente faz trocas com um líquido especial, havendo uma membrana de troca entre os dois, de modo que as impurezas que estão retidas no seio do paciente, que os rins não estão eliminando, são removidas através dessa membrana para esse líquido. Mundialmente, nós podemos dizer que os resultados são muito bons, mas é bom que se saiba que, na insuficiência renal crônica avançada, a melhor forma de tratamento é o transplante renal. Sempre que seja possível, sempre que o paciente tenha condições para a cirurgia, nós preparamos o paciente para a realização de transplante renal. Doutor Luiz, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. O Questão Saúde de hoje fica por aqui. Até a próxima! As lentes de contato são um importante recurso para a correção dos problemas de visão, mas para que o resultado seja satisfatório, é preciso limpar as lentes de forma correta. A nossa equipe conversou com o oftalmologista que repassou algumas orientações. Veja só! A nossa dica de hoje é sobre lentes de contato. O maior problema das lentes de contato é com a higiene das lentes de contato. A pessoa que usa a lente de contato tem que ter uma boa higiene com as lentes e ter um controle periódico com o seu oftalmologista. A lente de contato deve ser sempre manuseada com as mãos limpas. Então, a gente tem que sempre lembrar de limpar as mãos antes de manusear a lente de contato. Existem vários tipos de lentes de contato. Lentes de contato que a gente pode dormir e lentes de contato que a gente não pode dormir. Claro que o olho é muito melhor se a gente não dormir com as lentes de contato. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente não pisca. E quando a gente não pisca, a gente não lubrifica. E essa lubrificação é que mantém a nutrição do globo ocular. Então, quando a gente dorme e uma lente de contato está junto com o olho, nós não estamos fazendo a nutrição igual do olho. As pessoas que têm muita dificuldade em manusear uma lente de contato, pessoas mais idosas, pessoas que têm dificuldade em enxergar a lente, essas são pessoas indicadas a usar uma lente de contato de auto-hidratação que é feita para dormir. Por quê? Porque não vai manusear tanto e não vai ter tanto perigo na contaminação. Para aquelas que têm facilidade em manusear a lente de contato, é mais indicado o uso da lente de contato que pode ser retirada para dormir. Um cuidado básico é a gente lavar bem a mão, usar produtos específicos para aquela lente de contato. Cada lente de contato existe produtos específicos para aquela lente. Nós fazemos uma boa sepsia no estojo que guarda-se a lente de contato. O estojo é um mecanismo próprio, um meio de cultura bom para se manter fungos, para se manter bactérias. Então, a gente tem que ter uma boa higiene nesse estojo também. Limpar esse estojo de vez em quando, fazer uma desesterilização do estojo com água quente ou ferzer o estojo é uma boa indicação para se manter um estojo limpo nas lentes de contato. E o controle periódico com o seu oftalmologista. Isso é uma coisa muito importante para aquela pessoa que usa a lente de contato. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere um bate-papo sobre os cuidados que devemos ter com a alimentação e a atividade física no inverno. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O inverno inicia no dia 21 de junho, mas já é possível perceber a queda da temperatura. E quando os dias mais frios se aproximam, como fica a sua alimentação? Nesta época do ano, é comum ouvirmos as pessoas reclamando do aumento do peso. Isso porque a ingestão de alimentos calóricos costuma ser maior em função do frio. Além de manter uma dieta equilibrada, os exercícios físicos também são fundamentais para quem quer manter a forma. E mais do que isso, ter qualidade de vida. Sobre este assunto, eu converso hoje com a professora do curso de nutrição, Cristina, e também com o professor de educação física, o Marcos. Sejam bem-vindos ao programa e muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, antes do nosso bate-papo, eu convido vocês e o pessoal de casa também para assistirem uma reportagem que mostra um pouco da procura pelas academias aqui em Santa Maria. A gente sabe que muita gente deixa os exercícios um pouco de lado, mas tem aqueles que mesmo nos dias mais frios ainda buscam a atividade física. Manter a forma parece ser mais difícil no inverno, principalmente por conta do frio, mas não é o que ocorre nesta academia. Até mesmo com as baixas temperaturas, as pessoas continuam praticando exercícios físicos. O movimento no inverno não é tanto como é em setembro, outubro, mas ele é um movimento bom. Então, salvo alguns horários, tipo, de manhã bem cedo e o final da noite que é um pouco mais fraco. Na época que a gente tem menos movimento, como eu já tinha tido, era na época do verão mais intenso, janeiro, fevereiro, final de dezembro, que é a época como Santa Maria é a cidade universitária e daí o pessoal também que trabalha e normalmente viaja. Então, essa é a época do movimento mais baixo. O frio pode ser convidativo a ficar em casa, assistindo a filmes ou relaxando, mas não para Everton e Eduardo. Eles estão entre as pessoas que, mesmo com o inverno batendo a porta, não se intimidam. Com o frio ou sem frio, tem que deixar a coragem, né? Aí você não perde o pique, aí complica. Verão, inverno, eu venho sempre. Até gosto de vir mais no inverno. O exercício físico é importante, mas também não se pode deixar de lado a alimentação. Principalmente no inverno, onde a tendência é o aumento de consumo de alimentos calóricos para aquecer o corpo. É por isso que o nosso corpo sempre ganha um pouco de peso no inverno. Todo alimento gera energia dentro do corpo da gente, principalmente os carboidratos. E é esse tipo de alimento que as pessoas mais recorrem no inverno. Por exemplo, uma massa, uma sopa, se não tiver um capelete, um aionine dentro, não é uma sopa. Então, essa sopa vai ter um valor calórico maior. A nutricionista reforça que as massas e as sopas, pratos comuns da estação, não precisam ser vistas como inimigas da boa forma. Os responsáveis pelo aumento de peso, na maioria das vezes, são os complementos servidos a essas receitas. Que geralmente tem gordura, geralmente vou ter uma quantidade grande de queijo, ou vou ter carne. Então, a agregação da carne, da gordura e da massa é que vai aumentar meu peso. O segredo continua sendo a boa alimentação, com moderação e exercício físico. Lembre-se, todo exagero traz consequências. É ele quem pode atrasar cada vez mais o projeto de um corpo saudável. Bom, a gente viu um pouquinho ali do pessoal que procura as academias, né? Quais que seriam, então, os exercícios mais recomendados para quando se aproxima o inverno? Andressa, assim, da forma que eu vejo, eu entendi a tua pergunta. Se no inverno existem exercícios que seriam mais apropriados do que no verão. Isso. Eu acho que não tem essa diferenciação entre o clima e o tipo de exercício que se vai buscar, entendeu? Pelo menos, na forma como eu vejo as coisas. A forma como eu vejo as coisas é ache o exercício ao qual você se adapte. Ache o tipo de treinamento, o tipo de atividade ao qual fique mais fácil para que as pessoas sigam aquela rotina de treinamento, independente da estação do ano em que elas estejam. Então, respondendo de maneira objetiva, eu não vejo exercício específico para inverno, para verão, para primavera, para outono. O importante é cada um achar o tipo de exercício que te deixa confortável, o tipo de exercício que tu vai conseguir manter por uma quantidade grande de tempo e seguir o teu programa de treino. E quanto à alimentação, a gente precisa mudar um pouquinho os hábitos alimentares também no inverno? Na verdade, a gente não precisa mudar. Existe uma mudança por questão das pessoas buscarem o conforto do calor no alimento. E existe sim uma necessidade aumentada no nosso corpo em manter a temperatura. Com essa demanda aumentada, que o meu corpo gasta um pouco mais para se manter quente, o que acontece é que as pessoas acabam, sim, buscando um pouco mais de caloria. Porém, a questão é que as pessoas acabam usando isso como desculpa não só para deixarem de lado os alimentos do tipo vegetais, frutas e acabam substituindo esses alimentos por alimentos de uma densidade calórica muito maior, que vão ser as massas, as sopas com excessos de carboidrato e muitas vezes isso acaba trazendo uma demanda calórica significativa. Então, levando ao ganho de peso. Mas a pessoa não precisa deixar de consumir esses alimentos, ela teria que fazer uma dieta mais equilibrada. Exatamente. O que a gente recomenda é que se você percebe que os alimentos frios do tipo vegetais, saladas, de uma forma geral não apetecem por estarem frios, muda a forma de preparo deles. Ao uso da sopa propriamente dito, dos refogados, que você vai estar consumindo igual esses alimentos que vão trazer micronutrientes muito importantes inclusive para a nossa proteção agora mais nesse período onde a gente está suscetível a várias doenças do trato respiratório que estão relacionadas ao nosso sistema imunológico e esses alimentos vão ser fundamentais. Então, a recomendação é muda a forma de preparo, mas não deixa de consumi-los. E o fato da presença do carboidrato ser mais energético pode ser usado sem dúvida, mas a questão é controlar a quantidade com que se usa e evitar, assim como a professora Tereza colocou anteriormente no vídeo que a gente assistiu a estar agregando o excesso de queijos, molhos à base de creme de leite, a mistura mesmo de muitos tipos de carboidrato. Então, o uso moderado é o grande segredo. Também a questão das bebidas quentes, o chocolate quente, como que fica e tem que maneirar um pouquinho. Também, aí entra a questão do bom, uma bebida quente, por que não um chá? Um chá com frutas, um chá com alguns elementos termogênicos como o gengibre, a canela, que ajudam bastante no aumento da temperatura corporal e inclusive também está acelerando um pouquinho o metabolismo que pode dar uma segurada nesse ganho de peso. Professor, durante o inverno o corpo ele queima mais as calorias para se manter aquecido. A gente poderia dizer então que seria mais fácil emagrecer no inverno com atividade física ou não? Eu acho que seguindo essa toalhinha de raciocínio teoricamente sim. Então, o nosso corpo ele sempre vai buscar o estado de equilíbrio interno que é o que chamam de homeostase. Ele sempre busca um estado de equilíbrio e se tratando de temperatura em torno de 37 graus. Então, quando a temperatura é mais fria o corpo começa a lançar a mão de vários processos para que essa temperatura interna, esse equilíbrio interno se mantenha. A Cristina tocou nesse ponto nessa primeira fala dela de que o corpo trabalha mais, gasta mais energia para se manter aquecido. E essa foi a tua pergunta. Então, as pessoas podem pensar bom, então, se o meu corpo trabalha mais, gasta mais energia, então eu vou emagrecer. Mas acontece que não é bem assim. Porque se o teu corpo passa a gastar mais energia, certo? Mas também tu passa a consumir mais alimentos. Né? Que é o que a Cristina falou aqui também. Tu passa a ingerir mais e mais alimentos do que tu ingeria no verão. Se tu não se mexe, não treina, não faz atividade nenhuma e aumenta esse consumo calórico, tu acaba engordando. Porque a ingestão é superior àquele aumento de gasto energético que a gente tem. E isso acaba gerando um aumento de peso. Tem que haver um equilíbrio. Exato. E eu acho que também, provavelmente, existe algum mecanismo cerebral por trás disso que faça com que a gente também tenha mais fome porque a gordura é um isolante térmico. Então, pensando sob essa perspectiva, quanto mais gordura a gente tiver no inverno, ótimo. Dentro dessa linha de raciocínio. Por isso que o urso é gordo. Ele fica, ele passa no inverno, só o pelo não iria manter ele aquecido, aquecido, isolado termicamente. Então, sobre esse mecanismo de isolante térmico para o corpo é bom porque ele precisa gastar menos energia para se manter aquecido porque ele já tem uma camada isolante de gordura. Então, o inverno traz dificuldades para as pessoas que querem perder peso. Elas consomem mais, resumindo, elas consomem mais e muitas tendem a se mexer menos. E isso acaba levando a um ganho de peso. Para quem, às vezes, não gosta muito de ir até uma academia, quais seriam os outros exercícios que tu recomendaria uma caminhada, quanto tempo seria essa caminhada? Olha, essa questão do exercício ao ar livre, ela se complica no inverno. Esse é o tema central, eu acho, do nosso papo aqui, a dificuldade que as pessoas têm de se exercitar num clima frio, porque num clima quente, a gente estava conversando um pouco antes de começar, é fácil. Todo mundo se mexe no verão, mesmo aquele que é sedentário, ele bota um calção, ou a menina bota um short, uma camiseta e sai a caminhar na rua. O inverno inibe isso. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade. A recomendação que eu teria para as pessoas que estão em casa é que procurem locais fechados, já que começar a treinar ao ar livre no inverno é difícil para quem não tem esse hábito. Para quem tem isso enraizado, o hábito, a cultura do treino físico, a cultura do exercício físico é fácil. Pode estar nevando, caindo granizo, de tornado, tempestade, as pessoas vão sair, vão treinar, isso não é problema. Não é uma barreira mental para sair e se exercitar. Agora, aquele que não está fazendo nada, está aí sentado vendo entrevista, só fica em casa tremendo de frio. O único gasto energético que ele tem é tremer de frio. É difícil recomendar algo ao ar livre quando está muito frio. E as pessoas que estão começando, elas precisam ter um pouco de cuidado também no início dos exercícios, né? Com certeza. atividades mais leves e depois ir aumentando. Procurar alguém que faça alguma avaliação, não só do estado nutricional, que é a especialidade da Cristina para essa questão de perda de peso, ganho de peso, enfim. Mas também uma avaliação de como é que está a função articular dessas pessoas, quais são os possíveis problemas que elas podem encontrar ao começar a se exercitar, quais as áreas em que precisa ter algum tipo de cuidado, quais exercícios específicos eles deveriam colocar para que o risco de lesões seja menor. Então, uma avaliação de como é que está o estado geral dessas pessoas é importante antes de iniciar qualquer tipo de treinamento. Então, essa seria a minha recomendação. Seja avaliado por um profissional que entenda de movimento, que entenda de treinamento, que outro profissional que entenda da área nutricional para que a tua prática, um médico, para ver se não tem nenhum tipo de problema de saúde, para que a tua prática seja tranquila e sem sobressaltos, né? Professora, a gente falou muito a respeito da questão das bebidas quentes também, né? Que as pessoas costumam consumir no inverno. Mas a água também é muito importante. É fundamental que não haja uma substituição, que é uma tendência que as pessoas têm. Inclusive, no Rio Grande do Sul, pelo nosso hábito do chimarrão, por exemplo, já é... essa tendência existe mesmo no verão, a substituição. Ou seja, quando a gente questiona as pessoas com relação ao hábito da água, muitas já dizem não, eu não consumo água, porém, eu consumo chimarrão. Só que muitas vezes o chimarrão, como as ervas são ricas em cafeína, elas acabam sendo diuréticas. Então, no lugar de estarem hidratando, elas podem estar fazendo o contrário. E no inverno, principalmente. Por que principalmente? Porque as pessoas vão consumir mais o chimarrão e menos ainda a água. Então, é importante, a água não pode ser substituída por líquido algum. O que se pode fazer é se existe uma diminuição nessa atração pela água no inverno, é usá-la em temperatura ambiente ou mesmo saborizá-la, que é uma coisa que a gente sugere bastante, com canela, com gengibre, com rodelas de limão, de maçã, de laranja, que tornam ela um pouco mais atrativa. Mas é muito importante a não substituição. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e também as informações a respeito da atividade física e também da alimentação. Obrigado. A gente que agradece. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Se você quiser rever a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifronline. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.